Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou jogar com o G-Ren, que é um atirador. A build que eu vou estar usando nele possivelmente seja essa, pode ser que eu altere algum item. As runas eu não vou alterar, tá? Então eu vou manter essas runas. E a build vai ser essa. Como eu disse para vocês, talvez eu altere algum item, fechou? Mas aí eu explico ao decorrer do vídeo. Para quem estiver chegando novo no canal, já se inscreva, deixa aquele likezão, não esquece desses dois detalhes. E se você gostar da gameplay, comenta. Tamo junto, bora para o vídeo. Certo, já estamos no jogo aqui. Estou contra um Nuban. Meio complicadinho. Tem um Kai, tem uma Kayan, tem uma Mais Shiranui. Cara, vou ter que fazer botinha de redução de controle aqui nessa partida, hein? Salve. Controle lá. E é isso, mano. Passiva de G-Ren é muito bom, que dá bastante ataque speed. Para ele. Uma vez que ele dá dano ataque básico, destaca 5. Aí ativa a passiva dele. É muito legal, cara. É diferente, né? Vou ser bem sincero com vocês. É a minha primeira partida na arranqueada com o G-Ren, tá? Então... Dá bastante dano, mano. Só tem que tomar cuidado. Porque eu estou 1v2 aqui, né? Nossa, quase que eu roubei o Mark. A bot... A bot... Ai, mano. Cancelou minha cura. Não sabia que ia voltar tão longe assim, não. A botinha vai reduzir o controle, tá? Por isso que você vê muita gente fazendo essa botinha aqui, ó. Botas resistência. Porque reduz o controle. É muito bom. Aqui, ó. Essa aqui, ó. A botinha é muito usada. Eita, pegando a primeira kill. A build inicial, ele recomenda fazer Apocalipse, tá? Então eu vou começar com o certo. Porque eu já testei com o Apocalipse e fica muito forte. Mas depois disso... Ó, tá vendo que tá muito menos controle? Depois disso eu não vou continuar com a build, tá? Aí eu vou fazer Adaga Relâmpago. Eu acho que fica muito bom nele, velho. Por quê? Porque a passiva da Adaga Relâmpago causa dano mágico. E a primeira habilidade dá dano físico e dano mágico, tá ligado? É três Adaga de dano físico e duas de dano mágico. Tem que ser muito bom. Como que eu sei disso, ó. Tá vendo ali que marcou rosinha e laranja? Laranja é dano físico. E rosinha é dano mágico. Vai, Moscan, filha. Você toma dano, é que eu tô sem mana, hein, viado. Senão a gente precisa pecar aqui. Beleza, eu tô level 4. A ult do D-Rain funciona como? Ele estuda o cara, tá? A ult dele é bem roubada, mano. Só que não é target locked. Você tem que mirar, tá ligado? Eu recomendo que vocês usem no automático quando o cara estiver próximo. Aí você não erra o cara. Entendeu? Então, quando o cara estiver no range da ult... Ó, esse é o range da ult. Você usa no automático que é garantido que você vai acertar. Às vezes. A habilidade 2 dele, ele purifica e solta essas lances aqui, ó. Então, ele tira... Deixa eu só confirmar pra vocês. Removendo todos os efeitos negativos de si e recebendo 30% de velocidade de movimento. É, isso mesmo. Galera, então sempre que vocês forem fazer um Shizuku de Ren, tenta destacar antes, tá? Ó. Ele estaca no Minho. Ó, estaquei. Tunei. É que a passiva do Lubon é muito chata, mano. Pô, eu gastei meu flash, cara. Mano, a passiva do Lubon é muito roubada, cara. Dá muito dano. Tem que tomar cuidado, velho. Ele tá na moita aqui, tá? Meu amigo. Eu não ia avançar, tá? Eu só ia atacar a primeira habilidade pra revelar ele, mano. Pizarro, mano. Tomei muito dano na segunda. Tá bom, tá bom. Joguei mal. Eu sabia que ele tava ali, né? Eu só ia provar pra vocês que ele realmente tava ali. Porque eu vi que ele desceu. Tá safe. 1-1. Tá com 2k e 200. Eu tô com 2k. Ele formou uma wave inteira, né? Eu perdi uma wave inteira. Porque... Vou limpando. Deve tá por aqui, mano. A proteção das torres caiu. Catapultas liberadas. Vai se, mano. Jogou muito. Cara, eu não vou... Eu não vou ficar usando muito a primeira habilidade, porque ele gasta muita mana, tá ligado? O cara ainda pegou, mano. Não, acho que é na segunda habilidade. É, na segunda habilidade, que ele gasta. Não tem necessidade, né? Porque, como eu tô solo aqui... É isso, mano. O cara já fez a Daga Relâmpago, velho. Viu como é roubada a Daga Relâmpago? Se ainda dá pra variar, ele fez a Daga Relâmpago e tá com o buff do dragão, mano. Então, ele dá um high da Daga Relâmpago, mais um high do dragão. Mais a passiva dele. Então, tem que tomar cuidado, mano. O early game é meio complicado aqui pra mim. Vou tomar uma expressão mesmo. Eu perdi a torre, falar a real pra vocês. Eu não vou conseguir chegar a tempo pra defender. Mas, ele vai levar a torre e vai dar base. Se tudo estiver correndo bem, ele vai dar uma base. Ou vai rotacionar pro mid. É, ele vai rotacionar pro mid. Então, nessa próxima wave, eu levo a torre dele. Garantimos o mid. Jungle já chegou lá. Jungle já fez o blue, então ele não vai descer aqui, tá? A tendência do jungle é subir pro red dele. Isso aqui bem rápido. Tem que sair daqui, tá todo mundo descendo. Beleza, eu terminei. Agora eu vou pra... Opa, cadê? Aqui, ó. A Daga Relâmpago. Acho que o meu time precisa... Mano, engraçado que o meu suporte não veio nenhuma vez na linha, né? Vocês se ligaram nisso? Tô solo desde a hora que comecei esse jogo aqui. Cara, acho que desceu uma vez só. Fala do cara, velho. Mas eu achei que ele ia continuar querendo bater em mim, tá ligado? Por isso que eu givei. E a essência. Tá bom, mano. Primeira partida com ele na jungle, velho. Na jungle, não. Na ranking. Tranquilo. Eu precisava muito de um blusinho, não? Será que alguém arruma pra mim um blusinho? Tô quase alcançando o farm do Luban. Tem flash, tem que tomar cuidado. Beleza, o Moz morreu lá embaixo. Tentando levar a torre. Ah, o cara flechou, mané. E aqui o nós. Mano, o Moz está trolando, tá ligado? Não tinha por que ele estar aqui embaixo, velho. Era pra ele ter puxado e recuado, tá ligado? Fiquem atentos aos arbustos. Geral morreu. Ele tava sem visão legal. Mesmo assim, ele persistiu ali. Agora, agora dá pra me levar aqui. Por quê? Porque eu sei que o ADC tá morto. O jungle tá no top. E a mais certeza que deve tá lá. Olha lá. Tá lá no ninja, tá vendo? Então eu tenho visão total dos caras. Eu tenho o livre arbítrio de levar essa torre, mano. Por quê? Porque eu tenho visão completa. O Moz tá fazendo só na euforia, entendeu? Ele não tinha visão. Aí, tá vendo? É outra pegada, mano. Quando você tem visão, tipo, tem um morto, três no mid e um no top. Então, é claro que não vai ter ninguém no bot. É cinco versus cinco, pô. É básico. O Moz, o que ele fez? A gente matou geral lá e ele simplesmente foi na lane do bot, tá ligado? Então, provavelmente, alguém ia descer lá a defender. Porque ele não tinha essa visão. A coroa é muito forte, né, mano? Eu acho ela um herói muito bizarro, vou falar o real pra vocês. Olha lá. De novo, outro triple, mano. Acabou com o jogo dos caras, né? Vou levar esse mid. Olha como a daga é roubada, mano. Dá pra matar o Luban, ele tá aqui, ó. Já era, mas ela vai morrer pra torre. Quem vem aqui, eu vou estular, mano. Mas, o cara nem clicou, mano. Só tomou um stunzão na cara. Só sai, mano. Não tem o que fazer mais aí, não. Os caras já nasceram. Defender a torre, tem dragão. Ó, tá vendo? Não tem essa necessidade, mano. Não tem. A gente já levou a torre, já fez o objetivo, tá ligado? Ainda matou um de bônus. Beleza, eu tô terminando o crítico agora. Pegou minha kill, velho. Eu ia solar ele, tranquilo. Preciso do blue dele, mano. Será que consegue pegar pra mim? Nossa, o cara tá... Mano, o cara tá de executar, velho. É isso mesmo que eu vi? O cara tá de executar, mano. Bizarro. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Canhões liberados. Davi, um corta cura aqui, hein. Já tá difícil de jogar. Mano, o meu suporte... Só pra vocês terem uma noção, mano. O meu suporte não ultou nenhuma vez em mim, cara. Porque ele é meu suporte, tá? O cara não ultou nenhuma vez em mim. Será que eu solo essa maia, mano? GG, mano. Acabou o jogo, acabou o jogo. Vai ser lá o B dela? Acabou o jogo, mano. A Anacoruru tá muito forte. GG. Tá bom, mano. Pelo menos o suporte jogou bem. O ultrapassou pra caramba com o time. Super vantajoso. GG, pô. Nice, mano. Nice. A partida foi muito clean, mano. Muito clean mesmo. Muito bom jogar com o D-Ren. Depois eu jogo mais uma partida com ele. Pra treinar mais. Pegar mais a malícia. Mas é isso, mano. De resto, o boneco é muito top, velho. Recomendo demais aí. Fechou? Tamo junto. Pra quem te viu até o final, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, um comentário aqui. Valeu e é nóis.